Fala galera, Hugo Pessoa, mais um vídeo, mais uma aula pra gente. Hoje a gente vai estar trazendo o Diego Almeida Pérez, mestre e senior character artist da Ubisoft. Hoje em dia ele vai contar um pouquinho da história dele, como é que ele foi bater lá. Hoje está na Suécia, do Rio de Janeiro, direto pra lá. Está no fuso horário aqui. Bacana, mas conseguimos conciliar. Foi um papo bem rápido, eu truquei até com a excusa dele, a Mariana. E ela aqui agilizou esse processo aqui. Queria agradecer a Mariana também e agradecer ao Diego já dentro de mão por essa presença, por essa participação. Enfim, eu espero que a gente consiga agregar bastante conteúdo pra vocês. Diego Almeida, contigo agora. Fala aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Diego, como ele acabou de falar. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu trabalhei como freelancer no Rio de Janeiro por um bom tempo, alguns anos. E durante esse período que eu estava trabalhando lá como freelancer, eu comecei a receber algumas propostas de empresas de fora. Primeira delas foi a Blizzard, há bastante tempo atrás. E eu achei até estranho, porque meu estilo não tem nada a ver com o pessoal de lá, mas eu sou fã do trabalho deles. Mas acabou não rolando. E eu continuei recebendo. E quando eu achei que eu já estava com um trabalho com peso legal, que já era o momento de mudar de cidade. Porque até então eu não era casado, ia ser bem mais complicado no início e tal. Surgiu essa oportunidade de participar do projeto seletivo da CD Project. Isso é uma coisa bem legal de explicar que quando eles convidam, eles não te convidam pra vaga. Eles te convidam pra participar do processo seletivo. E aí é você e mais um bocado de artistas. E aí vai. São várias etapas, né? Com um monte de entrevistas, artestes e tal. E eu fiz o artest lá, eles curtiram pra caramba. E inclusive já jogaram direto o meu artest já direto no jogo. E aí eu comecei lá na CD Project há dois anos e pouco atrás, dois anos e meio. Lá na Polônia, lá na base deles lá da Polônia. E foi show de bola. Antes disso aqui, eu tinha um estúdio aqui no Rio de Janeiro. Aqui não, né? Lá no Rio de Janeiro. O Black Fox Studio com a Mariana e um amigo. A gente deu aula lá presencialmente por uns três anos, mais ou menos. Foi bem legal. Essa foi uma experiência super pauleira, porque a gente dava aula. Tinha uma sala que a gente dava aula e na sala do lado a gente trabalhava mesmo com os clientes. E a gente ia se revezando lá em quem dava aula. Foi um momento bem legal, com muito trabalho. A gente trabalhava mais de 12 horas por dia. Eu lembro que quando eu casei, a gente voltou de lua de mel e eu fiquei dormindo uma semana. Mariana e eu fomos uma semana dormindo no estúdio para botar o trabalho em dia. Porque cliente não para. E vida de freelancer é assim mesmo. E é bom que o pessoal saiba que não são só flores. É legal para caramba porque você tem liberdade à peça. Eu lembro que a gente, quando a gente queria passear, vamos no cinema? Vamos lá, terça-feira, duas horas da tarde a gente vai no cinema. Você tem essa liberdade de tempo que é maravilhosa. Mas você tem muito trabalho também, né? Porque como tem essa variação, você nunca sabe como é que vai ser o próximo mês. Se tu vai ter clientes, tu não vai. Quantos clientes vão ter ou não? Aí você tem que estar sempre balanceando o tipo de trabalho que você aceita, que você recusa e a frequência disso. Então a gente aceitava um monte. É sempre bom trabalhar. É empreender, né, velho? Tem que empreender, empresariar. Tem esse lado profissional que se o cara não aprender a lidar com isso, é melhor ser empregado mesmo. Que também não tem nada de errado. Não, não tem. Depende do perfil de cada pessoa mesmo. Cara, você falou que já está aí, então. É Suécia, Apolônia e tal. E o Black Fox. Acabei nem falando. Depois de dois anos e pouco, quase dois anos e meio na CD Project, Lá eu era ilustrador, trabalhava com ilustração no time do Quente. E surgiu a oportunidade de participar do processo de seleção da Ubisoft. Ubisoft Suécia, daqui da cidade de Malmo. Para o time do Tom Clancy e da Divisma. Dois. E aí, agora eu já estou aqui. Já tenho uns três meses, três, quatro meses mais ou menos. A gente ainda está se adaptando, porque a cidade é bem diferente. Mas está churibola, a gente está curtindo a Bessa. Eu, o Mariano e o Herak, meu filho. Ele já está na escolinha aqui e está curtindo demais. Que massa. Só que aí, antes, um pouquinho do Black Fox. Tu teve alguma formação? Tu fez curso? Como é que foi essa jornada para começar a empreender? Porque você já começou empreendendo também, né? É, então. Eu fiz... A gente começou... Eu estudei com a Mariana, né? Então, a gente estudou junto no segundo grau. No Esconde de Cairu. Se alguém conhece aí, o colégio lá no Meia. E a gente... O nosso plano era fazer biologia juntos. Depois de lá. Acabando que a Mariana fez uma faculdade de biologia na UERJ. E na hora que a gente estava preenchendo a papelada, que eu folhei, assim, eu vi um curso de pintura na UFRJ. E, caramba, curso de pintura. Nessa época, eu já estava estudando pintura a óleo. Estava num curso super... É... Um curso bem básico mesmo. Uma coisa bem básica, assim. Bem de hobby. Mas eu vi um curso... Caramba, um curso de pintura. Aí, na hora, eu troquei lá, assim. Falei, olha, vou no curso de pintura. Depois a gente se vê aí. A gente vê o que faz aí. Aí, eu fui pro curso de pintura. Acabou que eu fui pra... Comecei na UERJ. Depois eu fui pra UFRJ. Porque a UERJ era... Era muito voltado pra arte contemporânea. Eu não vou entrar no mérito aqui. Pra mim, não é nem arte. Isso é um papo longo. Mas a Mariana... É. A Mariana foi fazer biologia. Lá na UERJ também. E aí, eu fiz o primeiro semestre lá na... De arte lá na UERJ. Só pra entrar no clima. Pra ver como é que eram as coisas. E depois, pulei pra UFRJ. Que não é lá... Não são mil maravilhas, mas é bem legal pra quem... Pra quem... Tava na minha situação. Hoje em dia, a minha recomendação é pra que... Se alguém quer trabalhar com concept, com ilustração, é que a pessoa não faça faculdade alguma. Que a pessoa estude online. Tanto nos vídeos que você acha no YouTube, quanto no Gun Road, curso de artistas, eu acho que essa é a melhor opção hoje. Aprender com quem faz. É muito diferente do que... Da minha situação, que eu não tinha a menor noção do que eu ia fazer no futuro. Eu entrei na faculdade querendo simplesmente ser o melhor pintor a óleo que eu... Pintor que eu pudesse ser, entendeu? Então, eu estudei muito fundamento. Eu estudei muito pintura clássica. Lá na UFRJ, a gente tem o Museu Dom João VI, que é o maior museu da América Latina. Um museu acadêmico, né? Então, você tem o trabalho dos pintores do século XIX, do Brasil inteiro lá. Na reserva técnica. Não fica tudo exposto, né? Mas eu tinha contato lá com o pessoal. E eu comecei a ter acesso aos trabalhos não só da galeria, mas da reserva técnica também. Então, eu pegava os trabalhos do século XIX para fazer cópia. Então, eu fiz cópia do Rodolfo Amoedo, fiz cópia do Pedro Américo. Tudo dentro do museu. Então, eu costumo dizer que boa parte da minha formação veio do museu. Não necessariamente do curso da UFRJ. Que foi maravilhoso em alguns aspectos. Por exemplo, eu estudei muito modelo vivo lá. Foi o que eu mais aprendi. Eu me dediquei bastante ao modelo vivo lá dentro. Por isso que é uma das razões que hoje eu trabalho mais com personagem. Mas foi bom porque eu comecei a ter uma noção do que era o mercado. Na época, a internet, poxa, não dava nem para contar, né? Não tinha nada. Eu lembro quando eu comecei a aprender ZBrush, não tinha nada na internet. Foi bem difícil. Eu aprendi num livro lá do Scott Spencer. Era outro mundo, entendeu? Mas hoje, não. Com tudo isso, com todo esse conhecimento que você tem online hoje, a minha recomendação é que a galera estude online. Acho que tem esse livro ali, ó, velho. Qual? Esse livro aqui atrás de mim, ó. Opa! Eu acho que o que eu estudei foi um antes desse. Não era essa capa, não. Deve ter sido uma versão ainda mais antiga. Agora ele é Madeleine, né? Madeleine Spence, agora. Acho que ele tá trabalhando com filme agora. Eu não lembro do estúdio. Eu acho que ele tava na UETA a última vez que eu tinha ouvido. Deixa eu falar sobre ele. Ele tava na UETA. Não sei se tá lá ainda. Acho que não tá mais, não. O filme que ele trabalhou, que eu vi, foi esse último filme do Pacific Rim. O 2. Faz um trabalho de concept. Basicamente, isso é outra coisa legal. Tá fazendo concept 3D. Que é uma tendência que a gente tava conversando antes. Que é uma tendência do mercado cada vez mais crescente. Por isso que... É importante pra caramba o cara saber dos... É importante pra caramba, não. É a coisa mais importante. É o cara conhecer de fundamentos. Estudar mesmo a base. Ter uma base bem sólida. Mas entender que hoje, no mercado de hoje, ferramenta, conhecer bem as ferramentas, tem lá a sua importância, entendeu? Porque, no início, isso era um plus. Se você acompanhasse lá as vagas, as exigências de conhecimento pras vagas de concept artes, saber 3D era um plus. Hoje, não. Hoje, é realmente exigido, em algumas posições, que você saiba trabalhar com 3D. Geralmente, é o ZBrush, porque lá você pode fazer... Hoje em dia, você pode fazer tudo no ZBrush. Tanto o Rádio Surface quanto o Orgânico. Mas você tem algum conhecimento de 3D, de concepts em 3D também. Então, aí eu fiz a faculdade, estudando pintura a óleo. E foi excelente, porque eu trouxe esse conhecimento pra minha pintura digital. Então, bateu bem legal. E, assim que eu terminei a faculdade, eu fiz o mestrado lá. Fiz o mestrado. Foi maluco. Esse lance do mestrado foi uma... Outra aventura. Porque eu fiz o mestrado dentro da bioquímica, no laboratório de imunologia tumoral. Foi uma parada doida. Foi nossa, velho. Porque eu via vários amigos meus que entravam pra carreira acadêmica, que na época eu queria ser professor. Porque, antes disso, eu dei aula no curso da Rural. Por um tempo eu me apaixonei. Foi uma experiência incrível. A turma excelente, a galera querendo aprender e tal. Eu tinha decidido ser professor nessa época. E aí eu fui fazer o mestrado por conta disso. Só que na UFRJ, em arte, você só tinha mestrado teórico, não tinha mestrado prático. E lá na bioquímica eu consegui um jeito de fazer o mestrado trabalhando com o quadrinho. Tinha, obviamente, uma parte teórica, que eu tinha que desenvolver uma pesquisa. Acabei trabalhando com uma pesquisa sobre percepção visual de surdos. Então, tinha lá uma parte científica, mas tinha muita parte prática também desenhando, na verdade. É que eu não queria parar de desenhar, porque eu vi muitos amigos que iam e os caras começavam a carreira de teóricos. Então, eles ficavam lá os dois anos de mestrado, depois cinco, quatro, cinco de doutorado, e nunca mais voltavam a desenhar. Então, esse era o meu medo, entendeu? Acabar desviando a minha carreira e parar de desenhar. Hoje em dia, eu não sei se ainda está assim ou se ele já tem algum mestrado prático, onde você possa ir realmente pintar, desenvolver um trabalho de pesquisa em pintura. Mas na época foi isso que aconteceu comigo. Eu fiz lá o mestrado, comecei o doutorado também, mas na época do doutorado, eu já estava com o estúdio lá a todo vapor. Já não dava conta da demanda de trabalho que eu tinha, que a Mariana tinha. A gente contratava também gente, contratava aluno. A gente ainda contrata, volta e meia. Mas mesmo assim, não estava dando conta. E aí foi quando eu decidi, foi a melhor coisa que eu fiz, largar o doutorado e me dedicar integralmente à minha carreira de ilustrador na época. Fazia concepts também, mas era 90% ilustração. E nesse momento eu já estava também, como eu falei, já estava recebendo as propostas para participar de alguns processos seletivos. E aí depois disso, como eu falei, a gente foi para a Polônia para começar na CD Projekt, com o time do Wendt. Mariana continuou trabalhando como fila lá da Polônia, fazendo para vários estúdios, americanos e chineses também. Tem uns estudos chineses muito bons de trabalhar sem a galera muito legal. A gente já entra... Desculpa, eu te interromper. Não, não, pode cortar à vontade. Fala aí. A gente já entra um pouco no quesito de visibilidade do teu portfólio, né? Porque você falou que, assim, você estava com mestrado, aí doutorado, aí tinha um estúdio. Eu não sei também se você estava procurando essas aplicações, trabalhar para fora e tal, mas você começou a receber algumas propostas de processo seletivo. Como que a galera chegou até você? O que é que tu poderia dar para a galera de disposição mesmo, para a galera saber que hoje em dia plataformas são milhares, é ArtStation, tem muitos artistas, então como é que o cara vai ser envisado em uma área específica? Na época, era o CGHub, na época, o fórum, eu acho. Mas, então, os primeiros caras que entraram em contato, eu não mandei portfólio para lugar nenhum, entendeu? Eu tinha a minha galeria tanto no CGHub quanto no CGH Society e esses fóruns sempre têm recrutadores. Então, você abre lá, você vai no perfil do cara, não tem nada, tem foto nenhuma, não tem nada. Só que ele segue um monte de gente. E aí, quando aparece uma vaga que ele tem alguém lá que se enquadra, eles entram em contato com vários artistas para iniciarem o processo seletivo. Hoje em dia, é um pouco mais diferente e tal, mas, no início, eu não mandei portfólio para lugar nenhum, até porque eu não tinha planos de sair do país e tal. Estava trabalhando mais com o Freela mesmo, mas, conforme eu fui recebendo essas ofertas, eu comecei a imaginar como seria, né? Não, o mercado eu sabia que era bom, mas eu comecei a direcionar a minha vida para que isso fosse possível, entendeu? Então, assim, as coisas meio que foram seguindo um fluxo, né? Você foi se mantendo aberto para, de repente, para o teu fim mesmo, do que é que tu gostava. Você era da área de games? Você gostava do games já? Você gostava como hobby? Ou... Não, então... Gostava mais da parte de arte, ilustração, pintura? Então, até hoje, o que acontece é o seguinte, eu não jogo videogame, parei de jogar videogame, eu tinha, sei lá, 12 anos, o que eu sou apaixonado é por arte, entendeu? Então, onde houver um mercado bom para um artista, eu vou tentar participar. Então, no caso, hoje, é um excelente mercado para o artista trabalhar na área de games. Então, não necessariamente porque é game, como eu falei, eu não sou gamer, mas nada contra, claro. Mas não foi por conta de ser para videogame, mas foi por conta de ter uma oportunidade de fazer um trabalho legal, que é, ao mesmo tempo, artístico, mas que tem uma aplicação prática, né? Assim, é diferente quando você faz uma coisa só para você, quando você trabalha com o time inteiro, quando você tem várias interações. Isso é outra coisa que eu acho legal também, que para o artista é uma oportunidade de crescimento. Então, o quanto eu cresci desde que eu entrei na CD Project, é absurdo, entendeu? Então, se eu pego o meu portfólio pré-CD Project, é um salto incrível que você tem que dar, entendeu? Porque você tem vários caras trabalhando lá e você, além de aprender com todo mundo, você não quer ficar para trás de ninguém. Então, a galera está sempre um puxando o outro. Então, isso é excelente. Nada melhor do que uma competição saudável. É, isso é uma coisa que desde a faculdade eu já tinha isso com alguns amigos. Eu tive a sorte, isso foi sorte, de cair numa turma muito boa da faculdade, que a galera estudava para caramba e a gente estava sempre um ajudando o outro. E isso foi uma coisa legal da faculdade que me deu esse direcionamento. Eu entrei lá, eu não conhecia ilustrador nenhum. eu não conhecia, eu não fazia ideia de que existia um mercado para game, assim, que fosse viável para um brasileiro estar trabalhando, entendeu? Na época, eu não conhecia nada e os meus amigos, alguns amigos na faculdade foram me apresentando isso, entendeu? E aí eu fui tendo uma noção melhor de mercado e tive um professor lá também, bem bacana, o Ricardo Marans, que começou a mostrar alguns trabalhos de pintura digital para a gente, foi o cara que basicamente apresentou a pintura digital para mim e para a Mariana. E foi basicamente assim que a gente trouxe. Eu lembro que, inclusive, eu tive um preconceito na época, que os caras me mostravam os trabalhos de pintura digital, pintando a óleo, eu falei, ah, cara, pintura digital, isso não é arte não, essa bobeira, isso não é arte não, esses caras colando um monte de foto aí. Colagem. Não, não só por isso, por ser digital, por ser uma bobeira de iniciante. Até hoje, a galera tem essa coisa, se você usa foto, 3D, o pessoal tem essa coisa de, será que eu estou trapaceando volta e meia, algum aluno me escreve com esse tipo de questionamento. E para a gente, para mim, para a Mariana, para a galera, para o pessoal que trabalha com a gente, em ilustração, a gente tem uma filosofia muito clara, que não existe regra, a única coisa que existe é resultado. Nenhum cliente vai perguntar como eu cheguei naquele resultado, nenhum cliente quer saber do meu processo. Processo é muito importante para outro artista, entendeu? é assim que a gente aprende, estudando o processo de outros caras, mas para o cliente ninguém está nem aí, porque a pergunta é, trabalho é bom ou é ruim? Se enquadra no projeto ou não se enquadra? Então, é isso. Então, não tem regra, eu vou usar o que eu puder usar, inclusive, eu lembro de algumas ilustrações que eu me vestia, entendeu? Botava capa, botava luz, tirava foto, ainda mais quando você é freelancer, você ganha por produção, quanto mais eu fizer, quanto mais trabalho você fizer, mais grana você faz junto. Então, o pessoal usa atalho mesmo para chegar em resultado rápido, para fazer o dinheiro e fazer mais, é assim que funciona. Usa, a galera até hoje da Pixar mesmo, você vê, às vezes, um vídeo de bastidores, os caras fazendo uns testes de câmera, são os próprios animadores lá, atuando e fazendo as coisas. Ah, é isso. Porque algumas pessoas têm essa ilusão, de que o cara começa com aquela folha em branco e no estúdio, as paredes são forradas de referência, referência é um negócio fundamental. Hoje, a galera já tem um pouco mais de consciência, mas na época, era mais complicado. Mas é isso, então, o resultado é a tônica do trabalho. Eu lembro que uma vez a gente divulgou uma imagem, não vou achar aqui, deve estar no, Instagram do estúdio, que era um monte de coelhinho correndo assim e uma tartaruga de skate, né? Trabalhe com inteligência, ninguém está, ninguém está interessado no, no, no como você está fazendo. E aí, teve uma polêmica da galera comentando lá sobre esse negócio de trapaça, e não existe trapaça, a única coisa que existe é resultado. Então, no meu processo pessoal de trabalho, eu uso tanto fotografia, fotografia 3D, 3Ds que às vezes são meus, que eu fui lá esculpir, às vezes eu uso 3D que eu compro, vou numa loja lá de 3D online, compro 3D, eu tenho várias bibliotecas com modelos razoáveis hoje, tanto para comprar quanto alguns gratuitos também, e o futuro, na minha opinião, o futuro vai ser cada vez mais assim. O artista, ele vai se livrar cada vez mais dos problemas técnicos para poder se concentrar unicamente em questões realmente artísticas, entendeu? Questões compositivas, de iluminação, coisas que realmente exigem conhecimento artístico e menos conhecimento técnico. E é isso que vai separar os homens dos meninos. É o resultado, não é? É. Você falou um pouco aí do processo criativo, vamos ver um pouco do teu trabalho, um pouco da tua arte. Claro. Rolam as dicas para a galera aí. Você está vendo minha tela aí? Não, né? Não, ainda não. Foi? Foi, está no Zoom. É no Chrome e no Zoom, né? Agora. Agora foi? AlmeidaArts arroba gmail.com Beleza, aqui era o meu site, esse aqui é o meu ArtStation. Então, galera, esse é o trabalho que eu tenho feito. Esses últimos concepts aqui, eles são basicamente 3D, só 3D. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Algum estudo aqui de hard surface. O bom de fazer o concept 3D é que você tem essa opção não só de mostrar vários ângulos, que nem é o caso aqui, mas de mostrar várias versões, só variando cor, textura, esse tipo de coisa. Então, olhando assim pela perspectiva do cliente, eu acredito que no futuro isso aqui vai ser mais e mais comum esse tipo de concept. Mas tudo depende do deadline, né? Então, tem deadlines que não permitem isso aqui. Esse aqui foi feito em dois dias, foi bem rápido. Na verdade, o meu propósito nesses trabalhos era organizar um workflow que permitisse fazer o concept em 3D bem rápido. Na verdade, foi bem mais rápido que as ilustrações que eu costumo fazer. Elas duram sete, em média, sete dias por ilustração. O concept foi feito em dois dias. quem conhece esse brush sabe que isso aqui é como se fosse um brush. É uma pincelada só isso aqui, ó. Sim. Aí é tudo uma questão de design, de senso de design, como é que você vai usar as ferramentas que você tem para trabalhar. Já entra o ritmo, já entra o fluxo. Sim, sim. Agora, o que é o Black Hole? É o quê? É um filme? É um projeto pessoal. projeto pessoal que eu estou trabalhando para dar esse feeling mais de filme mesmo, entendeu? Beleza. Isso aqui foi estudando hard surface no ZBrush. É ainda uma das coisas que eu... Esse não foi tão rápido justamente por conta disso. Eu ainda faço... Gostaria de fazer mais rápido, entendeu? Então, tenho que estudar um pouco mais. Eu estou estudando um outro software também para hard surface que é o Moe 3D. Eu tenho gostado para caramba, mas preciso fazer tempo para me aprofundar mais nisso aí. Isso aqui foi um negócio feito em 20 minutos, entendeu? Eu fiz depois do trabalho lá na CD Project. É basicamente uma base humana que eu fiz às vezes com displacement. Aqui eu estou variando os displacements para ter isso aqui. E... Eu não vou lembrar o nome agora do Maia. E são algumas partículas no Maia, entendeu? Aí você tem como ajustar ela pela base 3D que você tem. Sim. aqui foi só um experimento, entendeu? para brincar com isso no pouco tempo que eu tinha. Justamente porque eu estou pesquisando maneiras de fazer um concept inteiro em 3D, mas bem rápido. Porque, no momento, esse é o meu desafio. Já é uma tendência de mercado que você enxerga aí, que pode ser... É uma coisa que eu enxergo e eu vejo que eu tenho que ser mais rápido nisso. Então, essa aqui é uma ilustração do Gwent. Então, eu trabalhei nela por volta de 7 dias. Você sempre acaba antes, mas sempre tem revisão. Isso aí é uma coisa de lei. Principalmente no time lá do Gwent, era certo, era certo. Acho que eu só aprovei um ou dois trabalhos direto, sem nenhuma revisão. eles sempre pedem muita revisão. Aí, teve base 3D, não? Teve, teve. Uma base... É que eu não postei aqui, mas teve uma base muito sólida. Deixa eu mostrar no site. Acho que no site tem uma que não tem aqui. Deixa eu ver. Quando eu troco... Estou trocando a tela, está trocando aí também? Está no site agora, né? Está. Ok. Olha, então, essa aqui é uma escultura do... de um cavalo zumbi para uma ilustração do Gwent. Deixa eu ver se está por aqui, não, está para baixo. Eu fiz o concept do cavalo para aplicar nessa ilustração aqui. Então, como eu falei, eu tenho 7 dias, então, gastei mais ou menos 3 dias, 3 dias e meio esculpindo, talvez 4. Usei também para estudar um pouco de anatomia animal. Isso é uma coisa que sempre que eu tenho tempo e que o projeto permite, eu gosto de fazer. Eu me sinto confortável aprendendo com aquele projeto, entendeu? Então, eu vejo também uma oportunidade de aprender dentro daquilo. Sempre que eu tenho tempo, né? Depende do deadline. esse cara pede uma coisa, tem um dia para fazer, um dia e meio para fazer, não cabe. Mas, em 7 dias, cabia. E aqui também. Isso é um card do game, né? Como? É um cardzinho do game. É, é um card do game. Então, isso aqui é uma outra base para a ilustração. Isso aqui eu pude divulgar. A ilustração ainda não... Não sei se eu posso ou não. Na verdade, eu estou escrevendo para o pessoal de lá para saber porque o jogo foi lançado agora há pouco tempo e parte das ilustrações foram liberadas para ser divulgado e parte ainda não. Então, eu não sei em qual parte essa talha. Tem que ver antes. Mas, a base, eles me permitiram divulgar antes. Então, essa foi uma base para a ilustração que eu fiz. Para ver até onde eu vou. Eu gostaria de ir mais no 3D. Eu gosto, desculpe, para caramba. Mas, isso aqui, normalmente, eu uso os 4D, no máximo, 3D, depende lá do andamento das coisas. Aqui, aqui a gente tem uma outra comparação do que, mais ou menos, eu faço. Então, essa foi a base para essa ilustração. Nesse caso aqui, não é... A escultura não é toda minha. Eu usei parte do material lá que eles tinham também do time de 3D. Você trabalhou com o render em gray e coloriu ou já jogou alguma textura na hora da renderização? Então, o render eu fiz no... Arnold. No Arnold. É. E, não, às vezes eu jogo, às vezes não. Eu tenho... Cadê? Para esse personagem aqui, eu joguei alguma textura. No render aqui do portfólio eu tirei. Mas, para a ilustração, eu usei alguma textura bem rápida. Mas, muita coisa se perde da textura, entendeu? E lá, eles também tem essa coisa de... Que é um estilo do jogo, né? Por exemplo, essa daqui, eu tinha feito ela mais realista, né? Com 3D um pouco mais aparente, com algumas texturas no 2D já, por cima daquela base 3D, mas com metal, com aquele... Com shader mesmo de metal e tal. E um dos feedbacks foi esse, para deixar o trabalho um pouco mais pictórico. E aí, depois eu voltei e fui baixando para enquadrar no estilo do jogo. Aí já entra a estética do projeto, né? É. Isso é outra questão. Muitas vezes, o... Isso é aquele lance de portfólio, né? Que eu estava comentando com você. Que, às vezes, não é a questão se o portfólio é bom ou não. Quando o cara apresenta o portfólio, a outra questão é se ele se encaixa ou não, se adequa ou não ao projeto que está sendo desenvolvido. Então, tem trabalho que eu usei base 3D, tem trabalho que eu não usei. Depende do que... do que é. Um desafio de quando você está usando 3D é deixar a pose natural. Ele tende a ficar meio durão. Então, você tem que modificar o 3D na hora da pintura ou mesmo distorcendo na hora de esculpir. Porque isso é uma das coisas importantes em arte no meu ponto de vista, é que o valor artístico do trabalho ele está no que acontece do realismo para lá, entendeu? Nas pequenas alterações no real que o artista faz. você não tem essas ligeiras... Às vezes o artista desvaloriza algumas áreas, acentua algumas outras, distorcendo um pouco o trabalho, que ele perde um pouco de grau de realismo, mas ele ganha em fluidez, dinâmica, uma série de outras coisas. Então, eu acho que isso é importante. Então, o trabalho fica com aquela coisa bem durona, com uma cara muito técnica e pouco artística. Perfeito, exatamente. e nos cards você termina forçando um tipo de composição sempre quadrada, né? Sempre dentro do frame, você tem que passar já a ideia. É, eles te passam... Isso é uma coisa que eu faço já no 3D. Eu já boto já o formato para fazer a composição lá dentro, entendeu? Porque isso tem que ser levado em consideração porque muda muita coisa. aqui a gente já saiu do Gwent, né? É, já. Esse aqui foi para o Elder Scrolls Legend, da Bethesda. Sim. Esse aqui foi para Techland, do Dying Light. Eu nunca joguei o jogo, mas ele parece bem legal, que é de zumbi, parkour, então é uma combinação animal. Tô louco, eu nunca joguei, eu já vi o nome também. É, Dying Light. Eles estão lançando dois agora, eu acho, ou vão lançar, não sei. Mas é de uma empresa polonesa também, por coincidência. Galera, foi muito bom trabalhar nesse projeto, os caras... Você, você dentro daquela CD Project, ainda conseguia pegar frio ou não? Pegava, pegava. Mas não aconselho, cara, era difícil. Eu tô olhando aqui para a tela do lado, esqueci. Mas não tem restrição, né? do contrato atual, assim. Tem, tem. Lá, a restrição de lá era que você não podia pegar a pila para um competidor direto. Ah, beleza. É, eu trabalhando no time do Gwent, eu não posso trabalhar para a Hearthstone, por exemplo. Da Blizzard. É, não poderia. Agora, trabalhando no Gwent, eu poderia trabalhar para... Cheguei a trabalhar para a Square Enix, no tempo que eu tava lá no Gwent. Sim. Então, se não for um competidor direto, é mais tranquilo. Lá, ele tinha uma política bem flexível. Cara, eu vi que você tá, assim, tua bagagem de mercado, de quantidade de empresa nessa área de games, já tá bem grande. Lógico que ainda deve ter bastante coisa que você quer realizar, mas hoje, se você tem esse contato com essa galera, esse network que você construiu aí já, hoje, o que é que te impulsiona, assim, a decidir, hoje eu vou pra Suécia trabalhar lá no Tom Clancy, no Ubisoft, porque eu comprei aquela ideia, comprei aquele projeto, ou de tutar no lugar, por exemplo, de outros exemplos que a gente deu aí agora, de outras empresas também, vou citar aqui pra qualquer um, mas o que é que tu faz hoje, assim, decidir qual caminho seguir? Então, da CD Project pra Ubisoft, uma das coisas que eu tinha decidido é que eu queria trabalhar com concepts, né? Eu já tava fazendo alguns concepts como Freelan, como eu falei, pras Queremix foram concepts que eu fiz, mas eu queria que o meu dia a dia de trabalho fosse isso, entendeu? Eu adoro ilustração também, mas eu já tava fazendo ilustração há muitos anos, entendeu? Diariamente, e era uma experiência que eu gostaria de ter trabalhando com um tipo de concepts. Então, quando surgiu a oportunidade da Ubisoft, eu vi, foi no ArtStation, não tinha contato nenhum lá dentro, nunca tive. Eu acho importante, isso é um outro conselho legal, eu acho absolutamente importante a sua seu network, a sua rede de contatos, é legal se você puder desenvolver o máximo disso, beleza, mas o que conta é a qualidade do trabalho, entendeu? Nenhum trabalho que eu fiz foi por indicação de ninguém. E eu vejo, às vezes, pessoas gastando muita energia, fazendo social, gastando muito tempo em vez de desenhar, entendeu? porque o que conta é a quantidade de, a qualidade do seu trabalho, o portfólio. E aí eu vi, apliquei, os caras gostaram do trabalho, me mandaram lá, me chamaram para entrevista e rolou tudo direitinho. Mas o que eu pesei nesse caso foi o tipo de trabalho que eu vou fazer o dia a dia do estúdio e o lugar. É muito importante também para mim, porque agora eu tenho filho, tenho minha esposa, tenho meu filho, tem que ser um lugar legal e é isso. Acho que é esse conjunto todo aí que você falou. O projeto tem que ser bom, isso era outra coisa. Eu também já estava trabalhando com um card game há muito tempo. Eu queria trabalhar no TIPOA para ter essa experiência dentro do estúdio, porque eu já tinha trabalhado como freelancer, claro, mas dentro do estúdio é absolutamente diferente. Eu estava comentando com um amigo esses dias, eu falei que eu já fiz um monte de concept, mas eu nunca tinha visto um dos meus concepts modelados, entendeu? Porque como freelancer tu faz, manda para o cliente, como eu não jogo videogame, eu não vou lá checar, não vejo nada. E dentro do estúdio você vê isso, você vê a galera fazendo e é um barato, um barato. e o estúdio aqui da Ubisoft é praticamente zero estresse, entendeu? É um time muito bom de trabalhar, a galera é animal. É bem legal mesmo. Claro. Tudo isso depende, isso é uma coisa bem bacana da entrevista, foi bem diferente de quando eu fiz a entrevista para CD Project, até porque eu estava no Brasil, era mais difícil de trazer só para cá, mas a galera faz isso também, às vezes eles te trazem só para a entrevista e te mandam de volta. Para a entrevista com eles, eu fiquei o dia todo com eles, a gente foi almoçar junto, eu não esperava um negócio tão longo assim, mas foi legal porque é o momento da gente avaliar também, a entrevista não é a empresa te avaliando, é você avaliando a empresa, é você vendo, eles andam com você pela empresa, apresentam o pessoal do time, você vai para uma reunião informal, por exemplo, a gente foi numa, não sei o quanto eu posso falar aqui na entrevista, mas é uma reunião informal, você senta lá com o time, conversa, então eles estão te avaliando e você está avaliando também cada um deles, para ver se aquilo ali vai funcionar para você, tem muita gente que vai na entrevista, recebe a oferta e fala, não, não, não quero, por causa disso, disso ou daquilo, entendeu? É um lugar muito frio, não é o caso aqui. Vai de dois lados aí, então, a Valência. A gente já veio, a gente já veio sabendo, já veio também com a bagagem lá da Polônia, a gente chegou a pegar menos de 22 graus lá na Polônia. É isso. Cara, hoje aqui em Recife, tem que dizer você agora. Mas é isso, mas basicamente projeto, entendeu? Eu gosto e outra coisa também, é importante a gente ter uma ideia de que tipo de artista que a gente quer se tornar, entendeu? E se perguntar se aquele projeto te aproxima ou te afasta daquele objetivo final que você traçou para a sua carreira, para você não acabar sendo levado pela maré, eu realmente não acredito nisso, acredito em carreira planejada. Então, o cara, poxa, eu quero trabalhar com hard surface, com concept, tipo, quero trabalhar com concept, ô meu Deus, com 3D, trabalhando com 3D, 3D concept artist, e aquela empresa me oferece essa possibilidade ou não, entendeu? Aí o cara traça um objetivo, quero trabalhar, qual é o seu final de carreira, se você pudesse escolher qual é o máximo, então você traça um objetivo final, depois vai quebrando isso em pequenas possíveis metas, entendeu? E cada vez que você recebe uma boa oportunidade, você se pergunta essa oportunidade contribui ou não para o meu objetivo final. E aí é isso, se te aproxima, aceita, se te afasta, nega. Isso é uma coisa legal de falar também, porque às vezes a gente recebe oportunidades excelentes, mas que acabam te afastando do seu objetivo final, e aí que mora o perigo, e a gente fica tentado a aceitar, porque a oportunidade aparentemente é excelente, seria excelente se você não tivesse aquele objetivo final em mente. Isso às vezes é um freela, por exemplo, que paga super bem, você recebe um freela, o dinheiro é ótimo, mas o tipo de trabalho que eles estão me pedindo não é o que eu quero para o meu portfólio e o portfólio que manda. Então, se você coloca, eu lembro que quando eu fiz o mestrado, eu fiz o mestrado, como te falei, com quadrinho, eu tive uma experiência que não foi das melhores lá, não por conta do ambiente, foi tudo maravilhoso, mas a gente é estressante, não sei se para todo mundo que trabalha com quadrinho é assim, mas para mim foi estressante fazer aquele monte de páginas uma atrás da outra, entendeu? e eu meio que tinha decidido não trabalhar mais com quadrinho, mas como eu tinha aquilo no meu portfólio, eu estava, volta e meia, recebendo várias ofertas para trabalho com quadrinho, né? Então, por isso que eu estou falando, o que você tem no portfólio vai direcionar o tipo de trabalho que você vai receber, o tipo de oferta que você vai receber. Não, primeiro eu vou falar, galera, a gente teve um problema técnico aqui, a gente reiniciou a conversa, então a gente perdeu um pouquinho o fio da meada, então vai estar o corte da edição, mas bora para a frente. O que eu queria saber do Diego agora era, assim, eu sei que ele tem a Black Fox, mas, na verdade, eu já sei um pouquinho que ele me adiantou isso antes, mas eu queria saber agora, para expor para vocês quando é que o Diego vai estar ministrando algum curso, quando é que vai poder estar compartilhando esse conhecimento de forma direcionada, ou como uma mentoria, ou como um projeto sem feedback, mas, enfim, fala aí, se tem algum projeto para ano que vem, talvez, não sei. Sim, cara, eu estou pensando em um projeto parecido com a mentoria, vai ser uma coisa um pouco mais íntima do que a mentoria, mentoria já é uma coisa bem íntima, eu estou pensando em uma coisa um pouco ainda mais, mas eu não posso falar ainda porque eu não sei da agenda, entendeu? Eu tenho que ver como as coisas vão ficar para o ano que vem, porque eu tenho que me organizar, mas a gente tem, tanto a Mariana quanto eu, a gente tem o curso Pintura Digital Método e Anatomia também, são cursos bem completos, a gente tem um grupo de Facebook também que a gente dá feedback por lá, então a galera tem vários alunos que começaram do zero lá e já estão pegando trabalho, já estão pegando frilo e tudo, a gente recebeu ontem o e-mail de um aluno perguntando sobre contrato e tudo, a gente adora responder essas dúvidas porque a gente vê o resultado, entendeu? Então é um curso que tem dado resultado para caramba, a galera está curtindo, tem lá, depois dá uma olhada no nosso site, que é blackboxworkshop.com e tem uma sessão lá de, deixa eu abrir aqui para mostrar. Cara, tem o próprio Guilherme, o Guilherme Batista. O próprio Guilherme, o Guilherme foi um aluno nosso, está com trabalho excelente agora, trabalhando na Samsung, trabalhou com a gente também para Capcom, trabalhou com a gente também para Square Enix, para NetEase, eu acho também, não, NetEase ele não trabalhou, mas para vários clientes bem legais. Agora é difícil contratar o Guilherme, é difícil para caramba, porque ele está cheio de trabalho. E ele não é único, tem vários outros alunos, Guilherme foi um dos primeiros. depois é uma olhada lá, pessoal, blackboxworkshop.com, tem um trabalho nosso, dos alunos aí, para vocês conferirem. Olha aí, top. Tem depoimento, tem depoimento em vídeo da galera também. Anatomia para artistas. artistas. Isso. Fundamentos. Cara, isso aí, fundamento, o pessoal tem que entender que é uma coisa que é para ser estudado para o resto da vida. Entendeu? Tem que estudar mesmo, tem que ter uma rotina de estudo nisso. Só o Guilherme ali, cara. Eu vi. É que esses trabalhos são de alunos, entendeu? O trabalho do Guilherme, do Luciano, do Rafael. É, depoimento da galera. O pessoal está estudando muito, estudando muito. Então, é um curso completo, a gente se dedicou mesmo para fazer isso e a gente está sempre atualizando. Acabei de falar com ele aqui que eu estava gravando, gravando aula esses dias lá para colocar no curso. É bem legal a gente poder acompanhar de perto também lá no grupo o que o pessoal está desenvolvendo. Então, é isso. Se quiser saber mais da gente, dá uma olhada lá no site. Meu site pessoal é diegodealmeida.com Na verdade, eu estou para trocar, mas esse é o que eu estou usando agora. E o ArtStation, hoje em dia, todo mundo acompanha mesmo pelo ArtStation. É, tem um giro maior mesmo. É. Mas é sempre bom ter o site. Deixa eu te falar que uma coisa legal para portfólio é... Uma dica boa é mandar o teu portfólio bem direcionado. Então, se a vaga é para, por exemplo, para concept de personagem, você... O que eu faço? Por exemplo, eu crio uma aba oculta no meu site onde eu coloco só os personagens. Eu mando para o cliente só aquilo que interessa para ele. É importante a gente entender, eu sempre falo isso, que o nosso portfólio é como se fosse um cardápio para o cliente, tá? De possíveis soluções ali para os problemas dele. Se eu mandar uma coisa que não resolve o problema do cliente, ele vai simplesmente pular. e pode ser que lá embaixo você tenha um trabalho que viesse ajudar o cliente naquele momento. Por você não apresentar de um modo bom, ele acabou perdendo aquela oportunidade de resolver o problema dele e você também perdendo a oportunidade de pegar o trabalho. Então, por isso, uma das coisas que é importante de manter o site, mesmo o Artstation, sendo o maior portfólio online, plataforma de portfólio online hoje. Cara, é isso. E se a gente entrar nesse conceito do que o cliente precisa, isso serve para qualquer coisa. Então, o que é que você vai vender? Você vai vender o que o cliente está precisando, qual é a necessidade do cliente. Então, se você não entregar isso, não demonstrar que você pode entregar esse resultado que ele está buscando dentro do portfólio, realmente fica mais difícil. Então, isso serve tanto para o portfólio até quando você já tiver um job, já estiver produzindo, você tem que saber qual é a real necessidade da coisa para saber até se você mesmo pode entregar aquilo, senão você também nem pega para não se queimar. E uma outra coisa importante também é o que eu quero saber é o quanto o mercado, como é que está o mercado, que tipo de coisa o mercado está precisando. É claro que é importante a gente fazer aquilo que a gente ama, mas a gente tem que achar um balançozinho ali entre o que a gente ama fazer e o que o mercado precisa. É porque às vezes eu recebo o portfólio, o pessoal pedindo para fazer revisão de portfólio e o portfólio do cara tem muita coisa assim que é muito pessoal, é diferente o que um artista plástico faz, que ele faz comprometido com ele mesmo. O cara que vai pintar o quadro a óleo, ele sabe, o que é um artista plástico, ele faz uma coisa que é para ele. O artista na indústria, ele faz para a indústria. Então, é importante ver que aplicabilidade aquilo que você está fazendo para o teu portfólio tem. Para resolver parte desse problema, a gente tem um grupo no Facebook aberto, Raposas Negras, onde a gente coloca a cada duas semanas, mais ou menos, um briefing para ajudar os alunos a construir um portfólio bem comercial, que aumente a tua possibilidade de contratação. Então, depois se quiser, dá uma olhada lá. se não puder participar do grupo, pensa nisso de qualquer forma. Cara, isso é uma das coisas que a gente entra no... que a gente tem um grupo fechado no Conart também, que é uma das coisas que a gente aporta é justamente essa parte de análise de portfólio. Que legal. Não para todo mundo, porque não dá para a gente ficar analisando todo mundo que entra, mas para algumas pessoas que fazem parte do grupo fechado, a gente faz isso. Inclusive, rola muito isso que tu falou, velho, tem um cara que... vou citar que tá como exemplo aqui, ele modelou um personagem de um game, foi um projeto autoral dele, só que ele pegou e gostou tanto assim que ele foi animar. Só que a animação ficou horrível, velho. E ele colocou lá porque gera simpatia, o cara teve a identificação, então o cara fica meio que apaixonado pelo projeto e desvincula, não vê o lado comercial da coisa e realmente a gente disse, velho, tira isso daí, não tá legal e tal, assim, é tudo sugestão, cada um vai fazer o que quiser, mas aí ele terminou, reconheceu e tal e já tirou do ar dois vídeos de animação lá, mas que prejudicava do que agregava, então saber direcionar esse portfólio aí é o nosso carro-chefe, né, para quem quer trabalhar com arte. É onde você tem que agregar uma limpa da distância. Principalmente a galera que tá começando, a galera que tá começando tem que ter aquele foco laser, entendeu, tem que saber o que você faz, que posição você quer ocupar na indústria, que empresa você quer trabalhar, entendeu, e o cara abre o teu portfólio e ele já sabe o que você é, que posição você ocuparia, né, às vezes eu recebo um portfólio que fica difícil de dizer o que o cara faz, você contrata esse cara para fazer o que? de tanta coisa que tem lá dentro, entendeu? Às vezes o cara acha que tá somando, né, porque tem mais habilidade, mas muitas vezes o mercado, que é um cara que é um pouco, ligeiramente, mais especializado. Você pode usar animação para concept, por exemplo, mas é uma coisa bem direcionada. A gente tem lá, tem um amigo meu lá no time de concept, ele trabalha fazendo armas, então ele faz pequenas animações mostrando o mecanismo da arma, como é que ela abre, como ele dispara, isso é legal. Então, quando a coisa tá bem adirecionada, sim, agora quando tá aberto acaba atrapalhando como você mesmo disse. até porque a parte gestual do, se você, tipo, é um cara que é design, se você quer passar essa parte do gestual numa animação, não precisa, né, cara? Se você fizer uns skets já com outras coisas, você consegue passar a personalidade do que você tá criando ali, sem necessariamente ir pra uma outra área e se aventurar e se prejudicar. E uma outra coisa que eu vi que você precisa muito é trabalhar o inglês, né, porque na edição passada a gente teve uma galera que fez parte desse acesso do Word e uma das coisas que a gente trabalha lá no planejamento semanal de estudo é justamente o desenvolvimento de uma habilidade nova. Já tem uns estudos de neurociência aí que por 20 horas você consegue aprender alguma coisa nova, né? Aprender, não dominar, mas aprender. Então, o inglês é uma das coisas que a gente recomenda sempre, né? Pra galera que tá perdida no inglês que comece realmente a desenvolver isso aí. Se quiser atuar nessa área, se quiser atuar no mercado externo e se quiser até se especializar com grandes mestres que muita gente tem conteúdo fora, né? Até brasileiro quando tá trabalhando fora que vai montar um conteúdo pro Gownload, por exemplo, é inglês. É, o cara faz inglês. É, não, isso tem que saber sem dúvida. Meu filho tá com 5 anos e já tô ensinando pra ele. Eu passei um dobrado com isso, cara, que o meu inglês era terrível, assim, muito... Era suficiente, né? Pra você trabalhar como frila e foi suficiente também pra eu trabalhar lá na CD Projekt assim que eu entrei, mas tinha muito que melhorar. Tem ainda, né? Óbvio. tem muito que melhorar, né? Mas isso é outra coisa pra deixar. A galera tem que trabalhar nisso o mais cedo possível pra melhorar o máximo possível, mas... Lembrando que o cara não vai ser palestrante, por exemplo, né? pra não ter... Como é que eu falo? Infeccionismo? Como? Infeccionismo? É, que isso não te impeça de fazer as coisas, entendeu? Se o seu inglês não tá do jeito que você quer, cai dentro e vê o que acontece, entendeu? Eu lembro que um aluno, eu tive um aluno que recebeu uma oferta de um estúdio de Londres de filme, cara. Parada bem legal. O inglês dele era muito ruim que ele falou. Ele disse que foi pra reunião mesmo assim. Ele falou, vamos lá, vamos ver o que acontece. Aí chegou na reunião, o pessoal começou a falar e ele não entendeu nada. E aí pediu desculpa, falou que não tava entendendo nada, mas na equipe tinha uma moça que era de Portugal. E aí ele conseguiu pegar o trabalho porque tinha essa pessoa lá de Portugal que fez a tradução pra ele. Aí, ele não usou como obstáculo, né? Não usou como obstáculo. É inquestionável que é uma habilidade que você tem que aprender, mas se ainda não tá do jeito que você quer, não deixa isso te parar, não. Pô. Cara, acho que é isso, Diego, velho. Pô, cara, foi um prazer, Hugo. Foi um prazer ele foi rápido até, ele teve essa quebrada, mas continuou. Espero que a gente consiga colocar os projetos mais pra frente aí depois, quem sabe, te acompanhar mais agora aqui perto, aqui perto da distância, mas seguindo. Espero que a galera tenha curtido também. Com certeza que vai curtir. E vou deixar todos os contatos, os sites que você passou, vou colocar tudo na tela aqui pra galera também. E acho que é isso, vai. Se quiser deixar um recado, já te agradeço, eu agradeço a Mariana também pra mim, pra mim. A gente vai trocando uma ideia depois. Fechou? Show, eu que te agradeço aí, foi um prazer estar aqui contigo. Precisa de qualquer coisa, é só me dar um alô. A gente já adicionou no Facebook, né? Me adicionou ainda há pouco. Fica mais fácil aí de manter o contato. Isso aí, cara, sucesso aí pra você. É sempre muito bom. A galera divulgando conhecimento artístico aí pra comunidade. E o pessoal tá crescendo, né? Cada vez mais. Então, você falou que você também é artista, né? Você trabalha com 3D? Como é que tá? Cara, eu trabalho com 3D, com animação mais rodada pra motion graphics, mas também trabalho com animação 2D e com ilustração. E eu trabalho na Universidade Federal, cara. Trabalho na Universidade Federal aqui de Pernambuco. E a gente pega os cursos de cidades, rádio e TV, cinema e publicidade. Jornalismo também. Acho que eu falei cinema duas vezes. Então, a gente trabalha toda essa parte conceitual dos alunos quando eles têm essa parte de dificuldade de disciplina, de produção. Então, a minha parte lá é computação gráfica. A gente tem estúdio lá. Tem a galera que tem o cinegrafista, tem a galera de edição. E a minha área é mais de computação gráfica. e voltada pra desenho e artes gráficas também. Show de bola. Você trabalha com motion graphics e usa cinema 4D? Cara, velho. Cinema 4D eu usei uma vez só na minha vida. É. Eu tô numa... Eu tô pensando em talvez mudar. Eu trabalho com Maia, né? Quando eu uso 3D. Eu vou tentar o cinema 4D por causa do Octane. Eu tô usando o Octane pra renderizar agora. Sim. Eu fiquei apaixonado. É, pô, fácil. Porque o Arnold pra mim, né? que sou concept artes, né? Num trabalho com 3D. Eu achei complicado demais. Eu sei que sei alguma coisa, mas você tem muitas etapas pra atingir algum resultado que no Octane você atinge super rápido. Né? Só arrasta. É. Ele é mais otimizado, né? A galera fala. Mas o... Mas eu sinto falta de mexer na cena enquanto eu tô renderizando, como eu faço no Arnold, entendeu? Se eu tô usando o Octane stand-alone. Sem programa nenhum. Só pra renderizar. E a galera... Eu tenho ouvido o pessoal falar do Cinema 4D, mas eu nunca usei. Né? E é... Pedi recomendação. Se eu perguntar se vale a pena ou não. Cara, eu usei porque eu fiz um freela pra loja aqui e... a base do 3D dele já era no Cinema 4D. E... E o resto era no After. Aí eu tive que fazer essa função lá, mas eu aprendi na hora lá algumas coisas. E... Na verdade, durante o projeto, né? E ficou. Mas nunca cheguei pra mexer. Normalmente eu mexo no 3ds Max, cara. Eu sou no 3ds Max, mas... Se eu bruxo no 3ds Max, aí vai, Substance e tudo. O resto. O pacote... Eu sou doido pra aprender o Substance, cara. Fica lindo, né? Qualquer coisa que você joga lá dentro fica lindo. Você... Acho que você mexe no Mari? Não, nunca mexi. Ah, vai, né? Esses texturas eu acho massa, né? É, pra textura eu trabalho muito pouco com textura. Quando eu preciso eu faço eu abro o V lá no... no ZBrush mesmo e pinto no Photoshop. Bem básico, assim. Por isso que eu tô querendo melhorar nisso. Cara, é isso, né, velho? Você... Por mais que a gente tá falando de altos softwares aqui, mas o Photoshop termina sendo meio que o pai de todos quase, aí, cara. Não tem como... A galera sempre passa no Photoshop, por mais que seja só no finalzinho, lá na pós, o cara vai melhorar um pouquinho o render, trabalhar um pouquinho a cor. Photoshop é realmente... E é flagrado na Pixar, né? Que criou. E... É foda, velho. É um software que o cara não pode deixar de ter ou de aprender. Ah, não. Hoje em dia, o pessoal nem... O pessoal nem pergunta mais se você sabe. Ele já assume. É. É igual o outro, cara. O outro. Já assume que tu sabe. Tem que saber. Cara, é isso. Acho que já tá... Já tá tarde aí pra você. 10h30, tá? Ah. O garoto já deve estar dormindo. Vou lá dar um... Vou dar um chamego nele. Beleza. Vou botar ele na cama dele, que agora ele só quer dormir na minha cama. É folga, né? É folga. É. Falou, Hugo. Obrigado aí, Carlos. Sucesso pra você. A gente vai se falando. Um abraço, velho. Quando puder, me manda a gravação. Deixa comigo. Beleza. Então, valeu. Você quer que eu te mande ela crua ou você quer que eu edite e te mande pra você? Ah, cara. Se for melhor pra você. Não tem pressa, não. Se tu for, tu já vai editar mesmo pra colocar na parada, não é? É. Eu te mando editado, então fica melhor. Te mando editado. Se quiser mandar a crua também, eu não devo usar ela inteira, né? Eu vou usar provavelmente só pedaços pra fazer aqueles nuggetzinhos lá. Beleza, beleza. Vamos fechar. Um abraço aí. Valeu. Valeu. Valeu.